O Espírito de Gelo é a nova evolução de carta do Clash Royale, e com isso já podemos saber praticamente qual vai ser o tema da próxima temporada. Pra quem não me conhece, aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. Dessa vez com todas as informações sobre a nova evolução de carta, o Espírito de Gelo. Se curtem vídeos como esse já peço que vai deixando um likezão aí pra não perder novidades sobre a próxima temporada, atualizações que vai chegar em 2024, inclusive a Supercell confirmou 6 novas evoluções de cartas, eu vou estar passando aqui no vídeo com vocês, então preste atenção aí no vídeo, e pra não perder tudo isso e também desafios em primeira mão, só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. É muito importante ser inscrito e deixar o sininho ativo aí pra vocês não perderem tudo que eu trago em primeira mão. E também, se for comprar qualquer oferta dentro da loja, peço ao Yari, tá chegando nova temporada, e também ofertas, me apoio utilizando o código Matt, ajuda bastante, vocês não gastam nenhum centavo a mais. Mas, enfim, rapaziada, antes de estar falando sobre a evolução do Espírito de Gelo, eu quero falar sobre as 6 evoluções de cartas que o Clash Royale confirmou. Não confirmou quais vão ser essas cartas, porém dá pra gente ter uma noção pelas imagens que eles mostraram pra gente. Vai ser só uma análise rápida, então, pra vocês não perderem um vídeo completo que eu vou trazer sobre tudo que vai chegar em 2024, 2024 fica ligado no canal. Mas, enfim, rapaziada, a primeira evolução de carta, como vocês podem ver aí, aparenta muito ser o Golem, por ser um bicho meio que de pedra, porém o rosto lembra muito o Golem de Gelo. Então, bem provável que a gente vai ter uma evolução pro Golem de Gelo ou Golem em 2024. Já a segunda evolução, claramente é um esqueleto, Porém aí que tá, pode ser o Exército dos Esqueletos, pode ser os Guardas, pode ser o Bombardeiro, ou também o Esqueleto Gigante. É importante que vocês comentem aí pra saber quais evoluções são essas aqui que eu estou citando. Já a terceira evolução lembra muito a Valkyria devido ao posicionamento que ela está, e também devido às roupas, lembrando muito essa carta. A quarta evolução de carta tem uma Dinamite. Nenhuma carta contém Dinamite dentro do jogo, porém contém bombas. Então, bem provável que essa evolução de carta pode ser Destruidores de Muro, Bombardeiro, e até mesmo Mineiro Bombado, ou alguma outra que eu esqueci de falar, e eu peço que vocês comentem aí. Já a quinta carta, claramente pode ser a Torre Inferno ou a Tesla, lembrando muito a parte de cima dessas construções. E a última carta, nitidamente, creio eu que seja o Mago Elétrico, muito devido à roupa e também à eletricidade. Mas por conter eletricidade, a gente não pode descartar o Gigante Elétrico. Porém, na minha opinião, a roupa é claramente a do Mago Elétrico, então bem provável que 99% de certeza vamos ter a evolução do Mago Elétrico em 2024. Lembrando que essa é uma pequena parte de tudo que vai chegar no ano de 2024. Vamos ter mais coisas também, como tropas na torre, e também novas cartas, sendo um novo campeão, um novo feitiço e muito mais. Então, para não perder essas novidades que eu vou trazer em breve, só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. Mas, enfim, sei que esse não era o assunto do vídeo, porém são informações muito importantes sobre o ano de 2024, e eu precisava trazer aqui para vocês. E creio que vocês curtiram, porque sempre quando tem novidades dentro do jogo, geral gosta. Mas indo para o que interessa, falando sobre a nova evolução do Espírito de Gelo. É uma carta na qual você irá precisar ciclar 3 vezes para adquirir a evolução. Olhando assim, parece muito, já que é a única carta do jogo que vai conter essa quantidade de ciclos para adquirir a evolução. Já teve a evolução dos esqueletos também, porém com o tempo a Supercell viu que não deu muito certo, e optou por bufar um pouco a evolução dos esqueletos. Mas, enfim, rapaziada, analisando a evolução, no caso, o Espírito de Gelo e a evolução lado a lado em questão de estatísticas. Como toda evolução de carta, cada uma tem uma melhora em questão de estatísticas, seja no dano, na vida, alcance, alguma coisa do tipo em específica. Porém, o Espírito de Gelo não tem nenhuma mudança em relação a estatísticas, é isso mesmo que vocês escutaram. Então, a única melhoria dessa evolução vai ser na sua habilidade especial, se vocês notarem, na parte da evolução tem uma estatística a mais, que é o dano da explosão do gelo, sendo de 159 duas vezes. Como assim? O que isso significa? O Espírito de Gelo agora injeta um feitiço de rajada congelante, que causa dano em área ao longo do tempo e desacelera os inimigos. É nada mais, nada menos que o seguinte, rapaziada, como vocês podem perceber em algumas ocasiões, acaba sendo muito bom. Exemplo, jogou um gigante ao lá na frente, e tem o Dragão Infernal para counterar esse gigante real. Porém, com essa evolução do Espírito de Gelo, acaba sendo simplesmente incrível, já que ele congela duas vezes o Dragão Infernal, não deixando ele carregar o dano máximo do Dragão Infernal e não conseguindo counterar o gigante real. Ou seja, vocês vão conseguir causar bastante dano. E isso acaba sendo muito mais positivo na parte defensiva. Tá vindo um combo, no caso aí, tá vindo um combo de gigante com bruxa. Joguei a evolução do Espírito de Gelo em cima do gigante. Como vocês podem perceber, fica um gelo flutuando ali. E esse gelo, no caso, vai congelando ao longo do tempo. E congela duas vezes. E detalhe, não congela somente o gigante que o Espírito de Gelo pulou. Não, se a bruxa passar por lá, vai congelar ela também. Ou seja, dá tempo para as cartas que você jogar, counterar esse combo que tá vindo. E isso por apenas um gelixir. E como todo vídeo sobre evolução de carta que eu trago aqui no canal, eu coloco a carta e evolução lado a lado. E se eu colocar o Espírito de Gelo, a evolução do Espírito de Gelo lado a lado, não vai mudar absolutamente nada em questão de dano. Porque ambos causam o mesmo dano. Então, eu combei os servos, porque acaba tendo um pouco de vida. Então, dá tempo de bater na torre. Mas como vocês podem perceber, no teste, faz uma diferença simplesmente absurda. Eu sei que isso não vai acontecer no decorrer da partida, mas é só para demonstrar para vocês o poder dessa evolução. Já que com o Espírito de Gelo, a torre fica com 1.538 de vida. E com o Espírito de Gelo evoluído, a torre fica com 31 pontos de vida. Mano, isso faz uma diferença surreal. E essa carta, na minha opinião, vai ter um destaque muito maior na parte defensiva. Óbvio que em muitas ocasiões, pode acabar ajudando na parte ofensiva. Exemplo, você joga o Espírito de Gelo, troca o foco, vai congelando e dá tempo da sua win condition conectar na torre. Mas na parte defensiva, na minha opinião, vai ser onde essa carta vai ter mais destaque, já que você consegue tirar o máximo de proveito dela. Sem contar também que, por natureza, o Espírito de Gelo é o espírito mais defensivo do jogo. Então, rapaziada, com essa nova evolução de carta do Espírito de Gelo, vai dar um destaque muito forte para os decks que o Espírito de Gelo acaba entrando. Não significa que a carta vai ficar forte, vai ficar melhor do jogo, mas vai ter opções para utilizar. Exemplo, o Corredor 2.6, você vai poder utilizar a evolução dos esqueletos ou a evolução do Espírito de Gelo. Vai qual você achar melhor e qual estiver melhor no meta. Mas, dependendo do deck, pode bater de frente com outras evoluções que estão muito fortes no meta, sendo a evolução das arqueiras e também a evolução do cavaleiro. Mas, de modo geral, é isso. Se você não tem nenhuma evolução no seu deck e o Espírito de Gelo está no seu deck, dá para você utilizar tranquilamente. E caso vocês forem comprar o Pessoiari para ajudar na progressão, saiba que vocês vão adquirir a evolução do Espírito de Gelo, ou seja, vai dar para aproveitar essa evolução, então acaba sendo uma boa vocês utilizarem. E se for comprar, não esqueça de me apoiar utilizando o código MAT. Mas, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar o likezão se curtiu. Compartilhe esse vídeo para algum amigo para saber sobre essa nova evolução de Carter e também sobre as novidades que vão chegar no ano de 2024, para não perder essas novidades e também outras informações ainda dessa temporada. Só se é inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. Vou trazer informações também sobre os próximos desafios. Então, só ficar ligado no canal. Mas, é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. 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 Fui.